Sejam muito bem-vindos, meus vampiros e minhas vampiras! Estamos aqui para mais um vídeo de análise de Commander, e hoje a análise do deck de Vampiros. Vampiros não é o meu tipo de criatura favorita, mas também não é como se eu odiasse eles, assim como eu odeio os elfos. Eu tenho muito apreço pelos Vampiros, inclusive, cara, já tive deck de Vampiros em outros formatos, não de Commander. E eu acho legal a ideia de ter um deck de Vampiros no Commander. É óbvio que tem muito... Ah, eu ia falar modinha, mas acho que não é uma modinha. Na verdade, ele é o melhor comandante, cara, de longe para deck de Vampiros, que é o Markov, né, Edgar. Infelizmente, é uma carta com um preço muito alto, então nem todo mundo consegue ter. E aí as pessoas acabam indo para outras possibilidades. E aqui temos uma boa possibilidade. O que mais me chama atenção nesse deck, na verdade, é que ele tem um arquétipo, que é um arquétipo que eu gosto bastante. E esse sim, eu tenho um deck desse arquétipo. Ainda não está muito bem montado. Acho que tem vídeo aqui no canal jogando com esse deck, mas ele não está muito bem montado. Preciso melhorar um pouco ele. Mas é o deck de Aristocratas, né? O que é um deck de Aristocratas? Basicamente, o deck da galera que você sacrifica suas próprias criaturas para obter vantagem no jogo. Seja para drena vida, comprar carta, fazer os oponentes sacrificarem bichos também. Então, isso é Aristocracia. E está muito ligado com o Preto e o Branco e os Vampiros. Então, nesse deck aqui, a gente vai ter um pouco de tudo isso. Eu vou analisar esse deck aqui agora. Lembrando que já tem a análise dos piratas. Então, se você quer ver a minha análise, a minha visão sobre o deck dos piratas, dá uma olhadinha. Porque já são no canal. E os outros dois, o de Tritões e Dinossauros, vão sair nos próximos dias também. Eu estou soltando um vídeo por dia. Vai sair ao longo desse feriadão. Se você está vendo isso muito tempo depois do feriado, então saiba que todos os vídeos já foram lançados. Estou olhando a lista pela Liga Magic. Porque a Liga Magic consegue ter mais capacidade de fazer um trabalho melhor do que a própria Wizard. Porque no site da Liga Magic a gente já tem a lista com as cartas novas. Essas cartas que ainda não tem o preço. São as cartas novas. E no site da Wizard não tem a imagem das cartas novas no deck. Absurdo isso. É uma incompetência absurda. E também porque a gente já tem alguns preços. A gente vê que o preço inicial desse deck está saindo a R$499. Arredondando R$500 no menor da Liga. Sendo que as lojas, pelo que eu vi, a maioria das lojas está vendendo esses decks entre R$350 a R$400. Minha opinião está a um bom preço, beleza? Então, aparentemente para mim, já dando uma análise geral, um review geral. Ah, Thiago, vale a pena comprar? Olha, aparentemente pelo custo-benefício, sim. Olha que não está os preços nem das cartas novas ainda. Apenas as cartas antigas. Então, se você conseguir pegar esses decks, pô, por uns R$400, acho que está valendo, sim. Mas cuidado aí para não pagar mais do que isso ou muito mais do que isso. Porque aí não é nem questão de não valer a pena. Ah, Thiago, mas eu paguei R$600 e o deck vale R$1.000. É porque a loja não comprou por R$600. A distribuidora, e se comprou, a gente sabe que a distribuidora está fazendo um papel ruim, né? Porque se a primeira leva eles venderam a menos, a um preço mais barato, e a segunda leva... Ah, legal, vendeu bem, vamos vender a segunda a mais. Bem, eu não acho que isso seja uma coisa honesta. Capitalismo selvagem, né? Mas eu, como consumidor, como pessoa física, eu não acho isso uma coisa honesta. Então, enfim. Dito isso, rapaziada, dois recadinhos rápidos, tá? Se vocês forem comprar produtos de Magic através da Liga Magic, não esqueçam de usar o código PLANINALTA para dobrar os seus cupons. A cada R$100 em compras, todo mês na Liga Magic, você ganha um cupom. Se você utilizar o código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, você dobra esses cupons, entendeu? E também se você for comprar cartas avulsas... Ah, Thiago, gostei dos Commanders, mas está muito caro. Ou então, ah, Thiago, eu já tenho um deck de Vampiros, queria uma ou outra carta. Então, tem um deck de Aristocratas, igual você, mas não quero outro, só quero uma ou outra carta. Cartas avulsas de Magic, comprem na Epic. Epicgame.com.br e Epic Games Santos. Os dois links estão na descrição. Vocês podem comprar lá e utilizar também o código PLANINALTA. E aí vocês vão ganhar 5% de desconto na compra das cartinhas avulsas, beleza? Então, apoiem aí... Na verdade, sim, eu digo, apoiem as lojas que apoiam os produtores de conteúdo, né? As marcas, as empresas, mas também se ajudem, né? Já que, pô, ah, já vou fazer a compra mesmo? Já vou comprar pela Liga? Já vou, pô, comprar pela Epic? Mano, se ajudem. Utiliza lá o cupom, o código PLANINALTA. Você se ajuda, você me ajuda, todo mundo sai feliz. É isso! Vamos, vamos, vamos pro vídeo agora. Quer dizer, já estão aí 5 minutos no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Não, mas eu não tô só enrolando também, não, né? Já dei minha opinião sobre o preço, etc e tal. Agora sim eu tô enrolando. Cala Vilênio. First of the Blessed. O primeiro dos abençoados aí, ó. É um vampirão clérigo de custo 3, 2 barra 2. Toda vez que você ataca uma criatura, um vampiro-alvo atacante que não é um demônio, vira um demônio em adição aos seus outros tipos. Ele ganha. Quando essa criatura morrer, você compra uma carta e cria um vampiro-demônio 4 barra 3, branco e preto, virado e com voar. Caraca, bom isso, né? Você tá batendo com um vampiro 1 barra 1, sacrifica ele, ele morre, ele vira um demônio, morre, volta como uma ficha de demônio. Interessante, tá? Eu acho que esse cara, ele é o... Eu acho? Não, eu tenho certeza. Tá aqui embaixo. Ele é o comandante primário do deck, né? Mas independente dele ser um comandante ou não, independente dele não atuar como comandante, na verdade, eu acho que ele é uma carta boa pros 99 também do deck. Aí temos a Carmen, Cruel Sky Marcher. Custo 5, 2, 2. Voar, quando um jogador sacrifica uma permanente, a gente coloca o marcador mais um, mais um nela e ganha um de vida. E aí quando ela ataca, eu devolvo até uma permanente com valor de mana menor ou igual ao poder dela do cemitério pro campo de batalha. Essa aqui é bem forte, assim. Olhando no vácuo, olhando no vácuo, se eu tivesse que escolher entre eles dois, eu acho que eu escolheria a Carmen como comandante. Me parece ser uma comandante mais atrativa nessa questão, né? De sacrificar permanente, não é só a gente. A gente sacrifica permanente, ataca com ela, volta permanente. Ela só tem o drawback de custar muita mana, custa 5 mana. Então, por mais que você tenha acelerado ali, não é um deck que tem verde. Então, no máximo, você vai rampar aí com, sei lá, pedra de mana ou alguma outra mágicazinha ali que não é muita coisa que tem pra rampar no branco e preto. Beleza, você rampou, fez essa menina no turno 4. Com muita sorte no turno 3. Ela morre, tipo, bem fácil, na real. É uma 2 barra 2. Então, ela é um pouco... Eu acho que, na minha opinião, eu acho ela um pouco fraca nessa relação de custo, né? Custo 5. Então, enfim. Mas, na relação do poder, do power level dela, da proposta de jogo dela, eu gosto mais dela como comandante do que o calavilhenho olhando no vácuo, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha agora no deck como um todo. Gente, tem reprints muito bons. Esses 4 decks de Commander Dixalan estão vindo com reprints muito bons. A gente vai ter Aristocrata Indulgente, costum barrar um vínculo com a vida. Paga dois, sacrifica uma criatura. Você bota o marcando mais um, mais um. Em cada vampiro, temos 35 criaturas. Master of Dark Ritz, custo 1 barra 1. Essa é nova, hein? Carta nova. Vira e sacrifica outra criatura. Desola 3 manas pretas. Gasta essa mana apenas para conjurar vampiros, clérigos ou demônios. É um Dark Ritual, né? Mas apenas podendo conjurar vampiros, clérigos e demônios. Mas é muito boa essa carta. Muito boa para decks de Aristocratas que possuem essa questão de vampiros, né? Vidente Visceral, uma das melhores cartas de sacrifício, né? Porque ele sacrifica sem precisar pagar nada e dá vidência a 1. Artista de Sangue, uma carta-chave em qualquer deck de Aristocratas. Se você for jogar com essa mecânica, com esse arquétipo, o Blood Artist é muito bom. Custo 2, 0, 1. Então, toda vez que ele ou outra criatura morrer, o oponente alvo perde um de vida e você ganha um de vida. Então, é ele e qualquer outra criatura que você controla, qualquer outra criatura em campo de batalha. Bartolomé del Presidio, ou uma cartinha nova, veio nessa coleção. Uma coisa legal, né? É que a Wizards não teve medo, né? Vergonha na cara. Teve vergonha na cara e não teve medo de colocar as cartas boas da coleção, que seriam boas nos commanders, dentro dos commanders, né? A gente já viu várias vezes ela lançando um commander de coleção e aí tinha várias cartas na coleção incomuns, não tu falando das raras, não. Incomuns e tal, comuns, que seriam boas naquele commander e ela não bota, sei lá, tipo, meio que te obrigando a comprar as cartas na coleção pra poder melhorar ou, enfim, deixar o seu commander mais temático. O Bartolomé é muito bom porque ele é um 2-1, sacrifica outra criatura ou artefato e coloca o marcador mais um mais um nele. Assim como o Vidente Visceral, ele também tem essa mecânica aí de graça de a gente sacrificar bicho, né? Celebrante Cruel, toda vez que ela, outra criatura que você controla, morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida, né? É o básico dos aristocratas. Mais uma cartinha nova aqui, o Charismatic Conqueror, Conqueror, custa o 2-2-2, Vigilância. Toda vez que o artefato ou criatura entra em campo de batalha desvirado e sobre o controle de um oponente, ele pode virar aquela permanente. Se ele não fizer, você cria um Vampiro 1-1 com o Lifelink. Pô, bacana, né? Ele meio que taxa os seus oponentes, mas ele dá a opção de não taxar. Olha, você quer que seu bicho entre virado? Não. Então, então eu vou botar um token aqui, uma ficha, um barra 1 de Vampiro, beleza? Beleza. É isso. Muito bom, cara, maneiro. Dusk Legion Surgeon, custa o 2-2-2 ameaçar, paga 2, sacrifica ele e cada Vampiro que não seja ficha, ganha, persiste até o final de tudo. Isso aqui é surreal, tá? Isso aqui é surreal. O grande problema de decks de criatura é a questão das globais. Cara, Commander é mesão, é um campo fértil para globais. Se você tá jogando, eu gosto muito de jogar com deck de criaturas, né? Então, eu sei o quanto é importante a gente proteger as nossas criaturas ou ter a recursão do cemitério. Beleza, você destruir todos os meus bichos, no próximo turno eu volto tudo para a mesa, eu volto um ou outro, os principais, os melhores. Esse cara aqui dá essa possibilidade de você tomar uma global e aí você ativar a habilidade dele e suas criaturas voltarem para a mesa. As criaturas que não forem 1 barra 1 vão ficar, né? As que forem 1 barra 1 elas vão entrar, vão ganhar o marcador menos 1, menos 1 e vão morrer de novo. Só que se você tiver na mesa, por exemplo, cadê o rapaz aqui? O artista de sangue, né? Os bichos vão morrer, o oponente vai perder 1, você vai ganhar 1, os bichos vão voltar e os bichos vão morrer de novo. Nossa, cara, isso aqui é muito legal, muito legal. Mártir do Crepúsculo, cartinha comum aí lá de da segunda Ixalan, né? Quando ele morre cria uma ficha de vampiro, eu acho uma carta fraca, né? Mas ele provavelmente vai servir como fonte de alimentação das nossas mecânicas de sacrifício, a gente vai sacrificar ele, botar uma ficha, sacrificar a ficha, etc. Tenente da Legião, vai dar mais um, mais um pros vampiros, né? Lorde tranquilo, normal, bom. Bloodghast, 30 contos, tá? Custo 2, 2, 1, ele não pode bloquear. Ele tem ímpeto enquanto um oponente tiver 10 ou menos de vida. E ele tem o Landfall, toda vez que um terreno entra em campo de batalha sob seu controle, você pode devolver do seu cemitério pro campo de batalha. Por que ele é tão bom nesse deck? Você vai sacrificar ele e aí você vai botar um terreno, ele vai voltar pro campo de batalha. Você vai sacrificar ele de novo. Esse cara não tá aqui pra atacar, pra bloquear, até porque ele nem pode bloquear, mas é pra você ficar sacrificando e voltando, sacrificando e voltando. Esse cara é bem bom no deck e é um cara que, pô, honestamente, é um cara caro. Cara, 30 reais numa carta assim é cara, tá? Pô, sei lá, custasse 10 reais seria honestíssimo e vir com ele assim já no deck é muito bom. Vampiro Cordial, toda vez que um vampiro ou cordial ou outra criatura morrer você coloca o marcado mais ou mais um em cada vampiro que você controla. Então, muito bom pra crescer os vampiros também. Vampiro Jurado, né? Entre Campos de Batalha é virado e você pode conjurar o seu cemitério se você ganhou vida mais uma cartinha pra você ficar sacrificando e voltando. Zelote da Legião, Entre Campos de Batalha você compra uma carta e perde um de vida e aí depois vai ser sacrificado provavelmente. Drana, ela entra mais na intenção de bufar os vampiros, né? Então, voar iniciativa, 2 barra 3 quando ela causa dano de combate você coloca o marcador mais ou mais um em cada criatura atacante que você controla. Como ela tem iniciativa normalmente ela vai causar o dano de combate depois os seus bichos vão ganhar mais ou mais um e aí eles vão já vão bater com esse marcador mais ou mais um. É lendas e aerofante essa é nova custa o 3 1 barra 1 voar e toda vez que você ganha vida você bota o marcador nela. Então, quando ela morrer você cria x fichas de vampiro 1 barra 1 com o lifelink sendo x o poder dela bem boa também, né? Mavenframe custa o 322 toda vez que 1 ou mais vampiros que você controla que não sejam ficha atacar e você cria uma ficha branca um barra 1 tipo vampiro com vínculo com a vida. O necrófago falcão da noite muito bom esse vampiro, né? Custa o 3 1 mais estrelinha barra 3 tem voar toque mortífero e vínculo com a vida e o poder dele é 1 mais o número de tipos de cards entre os cards nos cemitérios dos seus oponentes. Depois a gente vai ter a vampira da recepção custo 3 voar 2-3 toda vez que 1 ou outras criaturas custo 2 ou menos entrar no campo de batalha sob seu controle você compra uma carta o único problema é que só ativa uma vez por turno, né? mas muito boa essa criatura e a reine, né? Vampiro Etergênito 2-2 com ímpeto toda vez que uma criatura que o componente controlar morrer você coloca o marcador mais ou menos nele e você pode sacrificar outra criatura e ele ganha Indestrutível mais uma carta muito boa nesse deck. Buscadora de Santuário toda vez que um vampiro que você controla ataca cada oponente perde o de vida e você ganha o de vida muito boa jogou muito ali no histórico de vampiros no Arena alguns anos atrás ali nos anos 2000 é lenda essa carta que estava caríssima vem caindo de preço que bom e já vem nesse deck custo 4-1 Life Link toda vez que outra criatura morrer coloca o marcador nela e quando ela morrer você cria x vampiros no barro 1 sendo x o poder dela igual a outra lá a Hierophant é... Hemorrastreador custo 4-2-2 paga uma preta 2 de vida coloca o marcador nele e quando ele deixa o campo de batalha você compra uma carta pra cada marcador mais ou mais um nele é... Vampiro Nobre né... Falkenrath nobre é... Voar toda vez que ele ou outra criatura morre o jogador alvo perde um de vida e você ganha um de vida ele basicamente faz a mesma coisa que o... que o Blood Art só que ele custa 4 né... custa 2 a mais Profeta do Crepus esse aqui também cara... era uma carta que estava carinha e meio que já está caindo de preço também que bom custa o 4-2-4 Voar tem o Ice em D né... se você tiver 10 ou mais permanente você ganha a benção da cidade e no começo da sua upkeep se você tem a benção da cidade você revela a carta do topo do Grimório coloca ela na sua mão e cada oponente perde X de vida e você ganha X de vida onde X é o valor de mana daquela carta essa é uma das minhas cartas favoritas de recursão é aquele tipo de carta que eu acho que ele joga em 98% dos meus decks que tem preto sabe... não que isso seja realidade porque eu só tenho uma cópia dessa carta então ela só tem um deck que eu jogo com ela mas eu colocaria essa carta em... sei lá... 90%... 98% talvez seja exagero se eu tivesse quantas cópias eu quisesse dessa carta eu colocaria ela em 90% dos meus decks porque essa carta é incrível, tá? aí tem o Redemption Core é... coro de redenção talvez carta nova custo 4, 3, 3 vínculo com a vida toda vez que ele é... entra no campo de batalha ou ataca se você controla 3 ou mais criaturas com poderes diferentes devolve uma permanente né... alvo com custo de mana 3 ou menos do seu cemitério pro campo de batalha legal, beleza recursão campeão do crepúsculo né... quando entra você compra x cards e pede x de vida onde x é o número de vampiros que é basicão carmen mais uma carta nova ah, essa carmen a gente já falou né... beleza carmen a gente já falou lá em cima necromante da linhagem né... custo 5, 3, 2 vínculo com a vida quando entra no campo de batalha você pode devolver uma carta de mago ou vampiro do seu cemitério pro campo de batalha é muito forte vona solgueira de magã custo 5, 4, 4 vigilância e vínculo com a vida vira ela paga a saída de vida destrua permanente que não seja terreno mas só pode ativar no nosso turno veja bem pode ativar em qualquer momento desde que seja no nosso turno não é apenas como feitiço tá... isso é importante em crequeiros da encruzilhada meu Deus custo 6, 5, 5 os vampiros atacantes que você controlou tem toque mortífero e vínculo com a vida e quando o vampiro que você controlou morre você pode pagar 2 de vida se fizer isso compra uma carta boa patrono da véia da véia patrono da véia custo 6, 4, 4 voar quando entra em campo de batalha destrua a criatura alvo que o companheiro controla toda vez que uma criatura que o companheiro controla morrer exilia e coloca o marcador mais um mais um em cada vampiro que você controla fortíssimo Timothar custo 6, 4, 4 o Ard pra dar alvo nele tem que descartar uma carta toda vez que um vampiro que não seja token que você controla morre você pode pagar um e exilar se você fizer isso você cria um morcego 1 barra 1 com voar e ele ganha quando essa criatura causa dano de combate ao jogador sacrifica ela e devolve a criatura o card exilado ao campo de batalha virado pô, muito bom mais uma recursão carniceiro de malaki custo 5, 6, 7 5, 4 voar toda vez que ele e outra criatura que você controla morre cada oponente sacrifica uma criatura muito bom como eu falei aquela forma de você fazer você sacrifica seus próprios bichos e aí cada oponente vai ter que sacrificar os deles também e por último custo 8 ordem do order of sacred dusk convocar legal ele tem que convocar então você pode virar as criaturas para ajudar a conjurar essa mágica ele tem lifelink ímpeto e voar e exaltado toda vez que uma criatura que você controla ataca sozinha ganha mais e mais um e outros vampiros que você controla tem exaltado basicamente é vamos supor que você tem ali 4 vampiros na mesa você vira os 4 vampiros esse cara vai estar custando 4 ele vai entrar em campo de batalha ele é um 5-5 voar ímpeto 5-5 voar lifelink ímpeto e aí ele vai bater né sozinho porque os outros estão virados e aí ele vai ganhar mais um mais um por ele e mais um mais um por cada outro vampiro né então você já vai estar ganhando mais 5 mais 5 então tu já tá pagando vamos supor você tá pagando 4 pra fazer um bicho 5-5 voar lifelink e ímpeto que vai estar batendo 10 é isso basicamente é isso é pouco né pô eu achei bom demais demais e aí vamos pra frente nós temos aí um o Sorin né aqui é meio complicado né esse deck aqui eu vejo que daria pra ter vários Planeswalkers Sorin né vários Sorins encaixariam bem aqui é eles escolheram só um eu acho que tá ótimo sabe poderia não ter vindo nenhum Planeswalker esse Sorin não tá tão caro 8 reais eu acho que se viesse aquele Sorin que você coloca um Planeswalker um vampiro da mão na mesa seria muito interessante também eu não sei quanto tá custando aquele mas eu acho que tá bem carinho podia ter vindo aquele Sorin de custo 4 que também tá jogando o T2 joga o que saiu mais recentemente o Mirtless que também tá carinho pra ajudar a diminuir um preço um pouco o preço dele também não acho que diminuiria muito mas eu acho que esse aqui tá de bom tamanho custo 4 3 de lealdade o mais 1 você coloca um vampiro token com lifelink o menos 2 você ganha um emblema que dá mais 1 mais 0 pras criaturas que você controla que é forte e o menos 6 você destrói até 3 criaturas ou outros Planeswalkers alvo e devolve cada carta colocada no cemitério dessa forma no campo de batalha sobre seu controle então assim é uma carta legal é assim não é uma carta ruim não é uma carta né tipo eu gostei muito e aí vamos as mágicas são 9 mágicas apenas poucas mágicas mas a gente vai ter espada em arados muito boa remoção exila criatura alvo o dono dela ganha vida igual ao poder dela rito da vila você sacrifica uma criatura sua e compra duas cartas ok aí aqui vai um vai um não sei se é uma crítica talvez mas eles poderiam ter colocado ao invés do rito da vila que apesar de custar 1 podia ter colocado aquela de custo 2 que você sacrifica um bicho ou artefato aí você cria um tesouro e compra duas cartas por uma a mais porque aquela carta ela joga bastante em outros formatos e ela está um pouco carinha e é uma carta comum então seria um bom espaço para reprintar ela tem aí Danar que saiu em Modern Horizons destrói criatura alvo mas se você pagar 4 você destrói todas as criaturas é muito bom pode ser usado de várias formas diferentes isso aqui aconteceu estava bem mais caro do que isso bom acho que cai um pouco o preço acho que vale a pena cair um pouquinho mais não acho que é uma carta que vale 20 reais mas enfim Pacto da Serpente 35 reais custo 3 escolhe um tipo de criatura o jogador alvo compra x cards e perde x de vida sendo x o número de criaturas do tipo escolhido que ele controla cara isso aqui é quase aquela canção que eu falo sempre que eu não gosto de custo 4 que você compra uma carta para cada criatura do tipo escolhido enfim a única coisa que eu vejo de positivo seria ser usado por exemplo tanto para você comprar carta ou para você tirar a vida de algum oponente aí beleza tem um oponente que está jogando contra você também com um deck de criaturas do mesmo tipo e ele tem 10 bichos você faz você sei lá faz ele perder 10 de vida e depois consegue dar um letal enfim eu não sei se eu sou muito fã dessa carta não eu não sei nem se eu estou lendo ela errada porque 35 conto uma carta dessa o jogador alvo compra x cards e pede x de vida tendo x o número de criaturas do tipo escolhido que ele controla eu realmente não entendo isso aqui não sim fim absoluto ótimo exila permanente não seja terreno muito boa sangue novo como custo adicional para conjurar você vira um vampiro desvirado e aí ganha o controle da criatura alvo altere o texto daquela criatura substituindo todas as ocorrências de um tipo de criatura por vampiro boa boa carta de roubar a criatura boa voltar ao pó boa também exila o artefato ou encantamento alvo se você conjurar na sua fase principal você pode exilar outro artefato ou encantamento alvo ira de olívia custo 5 cada não vampiro cada não vampiro ganha menos x menos x onde x é o número de vampiros essa carta é bem legal essa carta é bem legal e aí por último uma das minhas cartas favoritas comando austero cara isso aqui é o que eu acho que a Uiza tinha que fazer por mais que eu ache por mais que eu ache que não se deva colocar algumas cartas como staples e irrestritas do commander por exemplo dois exemplos de staples irrestritas de commander anel solar e cinete arcano essas duas cartas vão vir em 99% dos decks pré-montados são staples irrestritas né indiscutíveis do commander é comando austero pra mim deveria ser uma carta que deveria vir em 80 pra não exagerar muito 80% dos decks com branco tá porque é uma carta muito boa de um power level muito bom tá e é uma carta que é isso é isso cara 5 reais é um preço honesto pra uma carta desse nível é uma carta que eu acho que já valeu muito mais e sofreu sofreu acho que é uma palavra errada mas recebeu muito reprente nos últimos anos então é uma carta que hoje é fácil de encontrar pô vários decks pré-montados veem ela e ela tá num preço muito acessível né então assim é isso é isso que eu acho legal cara eu acho que cartas desse nível deveria ser mais é é impressas dentro dos comandos porque são cartas muito boas e que elas precisam ter preços acessíveis precisam ser fáceis de se encontrar no mercado e preços acessíveis sabe é é desnecessário ter uma carta nesse estilo custando muito caro mas enfim falando de artefatos já falando do anel solar temos a bijuteria do viajante acho meio desnecessário pra um deck de duas manas é espada do grão vampiro toda vez que uma criatura morrer coloca uma carta mais uma criatura equipada se a criatura equipada for um vampiro coloque dois marcadores eu não gosto tá é vamos lá esse deck aqui pelo que a gente viu ali ele tem uma parte do deck é aristocrata então a gente quer sacrificar nossos bichos blá 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 etc e tal e a outra parte é uma é um deck é básico de vampiros agressivos de criaturas batendo ganhando marcador voando life link etc e tal então ele tem essas duas formas de se comportar o a espada do grão vampiro ela vai é unir as duas coisas então você vai sacrificar um bicho o outro vai ganhar marcador nesse sentido ela é uma carta boa e ela é custa um equipar um então assim só que só que por exemplo eu preferiria é colocar uma agulha é agulha medular é o esqueci o nome dela em português e eu esqueci em inglês também inclusive é não acho que eu tô falando besteira enfim tem um equipamento que você equipa a criatura ganha mais 2 mais 0 e quando ela morre não mais 2 menos menos 1 enfim agora cara é isso tipo saiu completamente da minha cabeça a carta mas a galera vai deixar nos comentários aí ao assistir essa parte eles vão falar qual a carta que eu queria falar é basicamente quando a criatura morrer ela acha que é mais 2 menos 1 se eu não me engano quando a criatura morre você compra 2 cartas essa carta é absurda de boa absurda e pra um deck que faz ficha e é aristocrata ou seja quer que você morra eu prefiro comprar 2 cartas quando um bicho meu morre né do que colocar 2 marcadores em outra criatura não sei vocês tá mas eu prefiro então é isso não acho que tá ruim mas podia ser melhor bota de pé ligeiro ok né podia ser uma greva asfascante pra equipar 0 mas tá bom tá de bom tamanho pedra da mente pra rampar sacrifica compra uma carta cinetinho arcano cinetinho orzove talis manda hierarquia aquela base boa também acho bem ok essa base de pedra de mana coração envidraçado custo 3 toda vez que um ou mais vampiros que você controla ataca você cria um token de sangue né aquele tokenzinho de sangue que você pode pagar um virar sacrificar descarta uma carta e compra uma carta paga um vira paga um de vida e aí você cria um token barra um e paga dois vira sacrifica esse negócio aqui e 13 tokens de sangue cada opoente perde 13 de vida e você ganha 13 de vida bacana gostei gostei tem um flavorzinho bem legal esfera do comandante né ótima e lâmina da herança que é a outra que eu também não curto muito mas eu entendo aqui né dá mais 3 mais 1 e toda vez que a criatura equipada morre você revela a carta do dobro de grimora até revelar um card de criatura que compartilha um tipo com ela coloque aquele card na sua mão e o restante no fundo em ordem aleatória mais uma vez prefiro lá a agulha lá acho que a agulha medular é porque eu tô com medo de eu estar confundindo com pif em needle eu não sei eu realmente esqueci Skull Clamp yeah limpei Skull Clamp é o nome em inglês do equipamento e tem um outro equipamento chamado Piff in Needle e aí agulha medular eu não lembro se é a tradução de Skull Clamp ou de Piff in Needle eu não vou pesquisar agora mas vocês vão deixar aí nos comentários pra pra me elucidar essa dúvida vamos para os encantamentos que aqui meus amigos e minhas amigas mora aqui mora a maldade tá aqui mora a maldade marcha dos canonizados custo x e 2 ele entra em campo de batalha e você cria x vampiros 1 barra 1 com lifelink beleza no começo da sua equipe se a sua devoção ao branco e preto for 7 ou maior você cria um vampiro demônio 4-3 com voar caraca isso é muito bom isso é muito bom isso é nice demais tá maneiríssimo essa carta promise of Alclasat né também duas cartas novas custo 3 você sacrifica um não demônio e se fizer isso cria um vampiro demônio 4-3 com voar depois ele é um encantamento de custo 2 que no começo da sua end step você pode sacrificar uma criatura que não seja demônio se você fizer isso você popula ou seja cria uma token que é uma cópia de uma criatura que você controla isso aqui é muito bom porque você vai sacrificar aqueles bichinhos lá né no começo ou até mesmo seus próprios tokens de vampiro 1-1 você sacrifica eles ativa todas as habilidades dos outros bichos e ainda bota um demônio quer dizer e ainda popula ou seja você pode criar pegar essa ficha 4-3 demônio criar uma cópia dela muito bom cara gostei destino radiante custo 3 ascender você ganha a benção da cidade se tiver 10 permanentes ou mais conforme entra o campo de batalha escolhe um tipo de criatura vampiro as criaturas que você controla ganham mais um mais um enquanto você tiver a benção elas também tem vigilância é uma carta ok é uma carta ok não acho ruim não é isso talvez não é talvez um estandarte do vitorioso né beleza custa 3 manas a mais vai dar mais um mais um mas ao invés de vigilância você compra a carta toda vez que faz mágica lá do bicho escolhido ou quando entra em campo de batalha enfim enfim é uma opção ok é isso não acho fantástica mas acho ok entalhe dos escolhidos conforme ele entra em campo de batalha você escolhe um tipo de criatura vampiro as criaturas do tipo escolhido ganham mais um mais um e paga um sacrifica uma criatura do tipo escolhido e a criatura alvo que você controla ganha indestrutível é uma boa forma de proteger seus bichos isso aqui ativando lá a mecânica né o arquétipo de aristocracia dádiva da estirpe custo 4 conforme entra em campo de batalha escolhe o tipo de criatura paga 2 coloca o marcador de divindade na criatura alvo que você controla do tipo escolhido cada criatura que você controla com o marcador de divindade tem indestrutível bacaníssimo também e por último aí né sangue delicioso toda vez que o poente perde vida você ganha aquela quantidade de vida né 134 reais essa é uma carta que muita gente tá esperando reprint eu inclusive peguei essa carta esse ano na command fast peguei em troca né ela é uma carta que comba com outro encantamento de custo 5 também que é bem mais barato porque também teve muito mais reprints que toda vez que você ganha vida o oponente perde aquela quantidade de vida então vira um loop infinito e aí você consegue matar a mesa toda se você conseguir fazer alguém perder vida ou fazer você ganhar vida é um combo muito fácil um combo de duas cartas que precisa só de um enabler né precisa só de algo que faça esse desencadear de habilidades e eu fico muito feliz de ver isso aqui isso pra mim é uma surpresa muito muito grande sabe e assim é um deck gente que cara tem um espaço enorme ainda enorme talvez seja exagero porque eu acho que tem muita coisa boa nesse deck mas é um deck que eu acho que ainda tem um espaço pra melhoria legal assim dá pra melhorar cara tem o Vito né que faz essa questão também de roubar é é a vida a gente tem outras cartas que estão saindo na coleção de Ixalan outros vampiros que eu acho que podem casar bem então assim eu adorei esse deck adorei a lista a base do deck é um deck que eu com certeza teria né é uma mecânica que eu gosto mecânica de aristocratas com um tipo de criatura que eu acho divertido acho maneiro tem uma certa é tem uma uma certa afinidade ali enfim é e acho que ainda tem coisinhas que dá pra gente tirar daqui e melhorar não é um deck que eu acho que eu investiria muito pra melhorar tipo assim cara ah Thiago você acha que eu eu o que que eu faço eu gasto mais mil reais pra melhorar esse deck pô é um deck assim se você for gastar muito pra melhorar ele é melhor você montar um deck do zero é melhor nem comprar ele assim é minha opinião se você tá comprando esse deck você tá fazendo uma lista de melhoria nele e essa lista o valor dessa lista chega próximo ao valor do deck eu acho que nem vale a pena você comprar esse deck minha opinião é um deck pra mim eu acho que ele se resolve pelo valor que ele é ele se resolve por si só e você consegue ir melhorando aos pouquinhos ao longo do tempo sem gastar muito dinheiro isso que eu achei isso que eu achei que é a grande graça do deck eu não falei da base de mana mas assim honestamente não tem muito o que falar não são 13 pântanos e 8 planícies então a gente tem 21 cartas 21 terrenos básicos e aí cara a gente vai ter Câmara do Arcanjo muito boa né Capela Isolada Liame um pátio reservado que tá carinho também podia cair um pouco de valor com esse reprint e o principal aqui cadê Pântano de Bojuca cara Pântano de Bojuca que antigamente até pouco tempo atrás a gente via aí no mínimo da liga custando seus 8 10 reais já tá caindo bastante já tá ali pelos 5 e é isso cara cara é um terreno comum é uma Stepple de Commander é uma Stepple de Commander é uma carta que cara todo deck preto de Commander tem que ter essa carta é isso e eu não sei por que todo deck de Commander que tem preto não vem com essa carta tem que vir tem que vir não tem ah porque não mano se tem preto tem que vir com Pântano de Bojuca Pântano de Bojuca é um terreno básico é terreno básico não é um terreno comum e não tem por que custar 5 10 reais pode custar sim 1, 2 reais sabe e é isso cara ainda vem aqui o propriedade do Voldaren né paga um de vida de 0 uma manhã de qualquer coisa pra conjurar vampiro e paga 5 cria um Blood Token né custa um a menos pra cada vampiro que você controla bacana bacaníssimo gostei muito do deck muito do deck os dois decks que eu vi até agora né o que eu vi ontem de piratas e esse outro de vampiros são dois decks que eu pegaria tranquilamente pra minha coleção são dois decks que eu quero muito testar eu espero que a que a nossa querida parceira Epic assim como ela tem feito aí ao longo desse último um ano de parceria consiga né me enviar o material e a gente possa testar pra vocês assim que chegar o material cara eu vou fazer conteúdo vai ter gameplay no canal com os decks pré-montados vai ter mais análise e pra vocês não perderem esse conteúdo aí gente é só se inscreverem aí ativarem o sininho e cara com frequência né de certo certo tempo vi aqui no canal conferir se tem conteúdo novo já que o YouTube às vezes não ajuda muito né querido YouTube você não avisa galera que ativa o sino não avisa todo mundo que ativa o sino se o se o vídeo tá no ar ou não né então muito importante aí pro meu trabalho é essa interação de vocês tá inscrição deixa o like se vocês curtiram essa análise e cara acima de tudo comentário gente manda comentários o que vocês acharam do deck o que vocês acharam da lista até agora qual lista vocês mais gostaram qual a carta nova vocês mais gostaram dessa desse deck qual reprint né vocês mais gostaram será que foi o encantamento será que foi sangue delicioso o reprint que vocês mais gostaram às vezes não às vezes a galera gostou pô a Elenda cara adorei a Elenda adorei o o o Bloodghast pô Thiago achei maneiríssimo é isso deixa nos comentários vamos trocar uma ideia e se liga aí que amanhã tem mais uma análise e não esquece de seguir o se inscrever o canal seguir aí nas redes sociais tá tudo aí na descrição deixar o like comentário e é isso muito obrigado muito obrigado tamo junto valeu obrigado por ter assistido esse vídeo até a próxima beijo no seu coração e fui tchau